Nós estamos trabalhando ciências, né, e vamos trabalhar com química e física. E, nesse primeiro momento, nesse tema 1, nós estamos trabalhando com as propriedades gerais, propriedades específicas da matéria, tá, e nós vamos entender o que é matéria, o conceito de matéria, bastante coisa interessante. Então, nesse primeiro momento, nós temos que saber diferenciar uma coisa da outra. O que é químico e o que é física? Nós conseguimos diferenciar isso a partir das transformações que acontecem. Quando ocorre uma transformação física, é uma transformação que vai mudar apenas a estrutura, vamos dizer assim, externa do material. Eu pego uma árvore, por exemplo, faço uma cadeira com essa árvore, passo ela ali, faço a tábua, depois faço uma cadeira. Fiz uma transformação física, porque ainda eu tenho aquela árvore. Outro exemplo de transformação física é quando eu pego a água líquida e coloco no congelador e ela congela. Ela passa do estado líquido para o estado sólido. Isso também é uma transformação física, ou seja, a transformação física não muda a configuração dos átomos da substância que está trabalhando, que a gente está trabalhando. Não ocorre formação de átomos, destruição de átomos, tá, de moléculas, nada disso. Apenas muda a forma dela. Agora, na química, quando eu falo em química, já é a nível molecular e nível atômico, tá. Por exemplo, a transformação química. Eu pego essa madeira e coloco no fogão, vou fazendo uma churrasqueira com ela. Depois que eu queimar ela, eu não vou ter mais aquela madeira, mudou a composição. Eu vou ter ali o carvão, a cinza, já são substâncias diferentes. Então, ocorreu, nesse caso, uma transformação química, porque formou novos materiais. Então, é bem simples. Na física, não tem a formação de novos materiais, a princípio, né, bem basicão. E na química, eu posso ter aí a união de átomos, de moléculas e a formação de novos materiais. Alguém já viu, por exemplo, quando a mãe ou vocês mesmos lavam o osso lá com o bombril, né, pega aquele bombril novinho, esfrega na bucha ali, esfrega, esfrega e depois deixa ali fora, em cima da pia, de um dia para o outro. Você vai lá pegar ele no outro dia para lavar e não está mais aquele bombril bonitinho, está todo vermelho, porque aconteceu ali uma reação química. Aquelas moléculas de aço reagiram com as moléculas de ar atmosférico junto com a água e formaram uma nova substância a partir dessa reação dessas estruturas, que seria o óxido de ferro, que seria o ferro que reagiu com o oxigênio da atmosfera. Então, isso são tipos de reações químicas. Matéria. Vamos falar o que é matéria. Matéria, é bem simples determinar a matéria. É tudo aquilo que tem massa e tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. Então, isso é matéria. Se eu tiver um espaço vazio, onde não tenha nada que eu possa pesar ali, eu tenho o vácuo. O vácuo é o quê? É ausência de matéria. Eu tenho apenas o espaço. Então, a partir da atmosfera, por exemplo, nós vamos ter uma espécie de vácuo, não tem quase matéria no espaço sideral. Então, eu tenho apenas o espaço. Espaço e o tempo. Matéria vai ter só quando chegar novamente a um outro planeta. Então, exemplos de matéria. A madeira, o ferro, o vidro são exemplos de matéria. A água, os gases. O ar é matéria, professor? Eu não consigo ver o ar. Você não consegue ver, mas eu consigo colocar ele dentro de uma bexiga, por exemplo. Assoprar ele dentro de uma bexiga. Ele vai ter o quê? Ele vai ter volume. E se eu colocar essa bexiga antes de uma balança, tá? Tem até uma experiência legal, que depois eu vou postar para vocês que eu fiz. Pesar ela antes e depois encher. E pesar ela depois, você vai ver que vai ter uma variação. Porque aquele material que está ali dentro, ele tem massa. O ar tem massa. Então, o ar também é um tipo de matéria. Uma porção delimitada da matéria é chamada de corpo. Então, esse é um termo importante que vocês têm que ter anotado no caderno de vocês. Todos esses termos, eu gostaria que vocês anotassem. Vocês já devem ter anotado o resumo, né? Mas depois anota também esses termos. Matéria, corpo, essas definições são muito importantes. Então, o que é um corpo? Se eu pegar uma porçãozinha da matéria, um pedacinho de madeira, um pedacinho de vidro, ou, vamos dizer assim, um pedacinho de borracha que formou a capinha do meu celular, isso é matéria. Então, matéria não, corpo. Então, corpo é uma parte delimitada da matéria. Isso é corpo. Quando eu pego, por exemplo, um pedaço de matéria, um tronco de árvore, e trabalho esse tronco de árvore, e transformo essa matéria em uma cadeira ou uma mesa, eu tinha o que antes? Eu tinha o corpo. Esse corpo, eu transformei ele agora em algo utilizável por nós. A cadeira é algo utilizável por nós. Então, a cadeira aqui é feita daquela mesma matéria, da madeira, mas foi manipulado para ter uma serventia para o nosso dia a dia. Então, quando eu pego essa matéria, um corpo, e transformo ela em algo utilizável no meu dia a dia, no nosso dia a dia, eu tenho um objeto. Vocês devem ter na casa de vocês, alguns ou todos, aquela mesa de mármore. Aquele mármore é um objeto, mas esse mármore veio de um corpo, de um pedaço de rocha retirado lá de uma montanha, que foi serrado, polido, trabalhado, ficou brilhoso, vizinho, bonitinho, foi colocado aí na sua bancada, na sua casa. Então, esse mármore aí é um objeto, mas ele veio derivado de um pedaço de matéria, de uma rocha, ou uma pedra, como a gente fala no dia a dia, mas o termo correto, cientificamente, é rocha, que era o quê? Que era um corpo. A rocha, sem ser trabalhada, é um corpo. Entenderam a diferença de um para o outro? Então, a cadeira, o sofá, a cama, tudo que foi a matéria manipulada para formar um objeto usável por nós, utilizável por nós, é um objeto. Aqui eu tenho, por exemplo, o diamante. O diamante, eu não sei se vocês sabem, o diamante é a mesma, a estrutura química do diamante é a mesma estrutura do grafite que vocês têm no lápis, ou na lapiseira de vocês, aí que vocês escrevem. A diferença de um para o outro é que um foi submetido a pressões, pressões e temperaturas muito mais elevadas do que o outro. Quem que foi submetido à pressão lá no subsolo, a quilômetros de profundidade? Foi o nosso querido diamante. Então, a matéria vai ter aí as suas propriedades. Então, aqui está escrito, você já deve ter percebido que alguns materiais são mais duros do que os outros. Outros quebram com facilidade, alguns são coloridos, outros não apresentam cores, e assim vai. Essas características aqui nós chamamos de propriedades da matéria. Então, o vidro, qual que é a propriedade do vidro? Ele é transparente. Qual que é a propriedade do diamante, por exemplo? Ele tem a fama de ser o objeto mais duro do mundo. Isso quer dizer que ele é duro, não é que ele é inquebrável. Ou seja, alguma coisa, algum outro material, que quando é friccionado em contato com o objeto, o outro desgasta, mas ele não. Agora, se eu for dar uma pancada nele, ele é divisível, ele quebra. Dureza não tem nada a ver com resistência a impacto. Isso, o diamante não é tão resistente a impacto, ele é resistente à fricção. Então, nós vamos ver essa questão aqui das propriedades da matéria. Eu vou ter propriedades que são comuns a todas as matérias, todos os tipos de matéria, e vou ter propriedades que são particulares de algumas. Então, nesse caso, nós vamos ter as propriedades gerais, as propriedades gerais, todos os tipos de material têm essas propriedades, e as propriedades específicas, cada matéria tem sua propriedade específica. O ouro, por exemplo, é dourado, né? O diamante é mais duro do que o ouro, e assim vai. A gente vai ver todos esses detalhes aí. Então, propriedades gerais, propriedades específicas, é importante vocês saberem. Vamos começar falando das propriedades gerais da matéria. Propriedades gerais são as propriedades da matéria que são observadas em qualquer tipo de matéria, em qualquer corpo, independente da substância que ela é formada. E essas aqui são as propriedades gerais da matéria, as seis propriedades gerais da matéria. Eu vou falar uma por uma. Então, impenetrabilidade, elasticidade, indestrutibilidade, nossa, indestrutibilidade, massa, extensão e inércia. Vamos ver o que é cada uma delas agora. E as propriedades gerais, aqui continuando, são as propriedades mais importantes aí da matéria, são essas três, essas seis. E vamos começar pela impenetrabilidade. O que quer dizer esse termo, impenetrabilidade? Lembrando que impenetrabilidade é uma propriedade geral da matéria. Isso quer dizer que nenhum objeto, nenhum tipo de matéria consegue estar dentro de outra matéria. Se eu tiver um átomo de ouro e um átomo de carbono, eu não consigo fazer os dois ocuparem o mesmo local no espaço ao mesmo tempo. Esse é o princípio da impenetrabilidade. É por esse princípio que quando dois carros, em sentidos contrários, colidem e tentam ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, naquele local, ocorre um acidente. Eles se amassam tudo, porque eles não conseguem ocupar o mesmo local no espaço. Aqui tem o cara nadando. Quando você pula na água, o que acontece? A água espirra, né? Puxa. Por quê? Aquela água não entra no seu corpo. Elas não conseguem ocupar o mesmo espaço. Só que a água, como é mais maleável, ela acaba cedendo. Mas não é que um entrou dentro do outro. Eles não se misturaram nesse caso da impenetrabilidade. No caso da impenetrabilidade, eu teria que pegar dois celulares iguais, vamos dizer assim, com o mesmo peso, mesma extensão, e unir eles dentro do mesmo volume. Isso é impossível de acontecer. Não é possível acontecer isso. graças à impenetrabilidade. Então, essa é uma propriedade. Agora, tem uma outra, que é a extensão. Toda matéria tem sua extensão. O que é a extensão? Extensão nada mais é do que o espaço, o local, né? O lugar onde esse material está se ocupando ali no espaço. Ou seja, toda matéria tem um lugar no espaço. Corresponde ao seu volume. Quando eu entro na água, se eu estiver numa piscina, vamos dizer assim, até a sua borda, no máximo, se eu entrar naquela piscina, o volume do meu corpo que entrou na piscina vai sair para fora da piscina de água. Ou seja, aquele volume de um outro objeto que entra ali dentro sai do volume de água, que é mais maleável. Então, isso é a extensão. Qual que é a extensão de um litro de água? Mil ml. Mil ml de água. Geralmente, a gente mede a extensão ou em volume, né? Em volume, no caso, seu volume em ml. ou a massa e assim vai indo. A massa já é aquela quantidade de matéria. Então, extensão é o lugar ocupado. O lugar ocupado. Tá? Por exemplo, tem uma pegadinha que o pessoal fala, qual que é mais pesado? Um quilo de chumbo ou um quilo de pena? A pessoa que vai pela extensão acaba achando que o chumbo é mais pesado do que a pena. porque o chumbo vai ocupar um menorzinho espaço, enquanto para ter um quilo de pena eu vou ter um sacão de pena. Mas, ó, qual que é a pergunta? Um quilo. Se ambos têm um quilo, todos têm o mesmo peso, têm a mesma massa. Tá? Então, a massa corresponde à quantidade de matéria que forma um corpo. Para medir a massa, a gente usa aí gramas, quilogramas para medir a massa. e o objeto que a gente criou para aferir a massa desses objetos é uma balança. Nós temos vários tipos de balança. Então, ela vai aferir a quantidade de matéria que tem aqui, nesse material. Massa é a quantidade de matéria de um corpo. Vocês precisam saber disso. inércia já é a propriedade que os objetos que a matéria tem de manter um movimento, de manter uma trajetória reta ou de manter-se parado, por exemplo. Se você estiver parado em um local, a sua tendência é ficar parado nesse local eternamente. Pega o celular de vocês, coloca num lugar onde nunca vai entrar nada em contato com ele, nenhum vento, nada. ele vai continuar parado. Essa tendência de continuar parado é chamada de inércia. Aqui tem um exemplo do cavaleiro andando em cima do cavalo. Imagina aí esse cavaleiro correndo, 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 correndo. Chega o momento que esse cavalo vê uma cobra, um bicho na frente e ele freia de uma vez e o cara não percebeu. O que vai acontecer? O cidadão tende a ser, a gente fala que ele tende, ele vai ser lançado para frente. Não é que ele foi lançado para frente, ele está sobre o cavalo, o cavalo parou de uma vez. Porém, a tendência do corpo do cidadão que está ali em cima é continuar em movimento, em trajetória reta. Então, por isso que é como se fosse arremessado. Isso acontece dentro do busão, né? Quem anda de ônibus, por exemplo, entra no ônibus, aí o motorista pisa lá, se você não sentou ainda, você está lá segurando, você vai para trás. Aí chega no outro ponto, o motorista freia, você vai um pouco para frente. Isso quer dizer a inércia. O ônibus saiu, você, como se você foi jogado para trás, não é que você foi jogado para trás, você estava parado, sua tendência é continuar parado. Porém, como o objeto que você tem em cima foi para frente, parece que você foi para trás, mas não é. Você está, continua ali um pouquinho parado no mesmo lugar. É uma gurizada que vai andar com o colega de moto, essa gurizada nova aí, aí passa ali na frente da Praça do Imperial, aí está as gatinhas ali, aí vai um na garoteira da moto com o braço cruzado e o outro pilotando. Aí o da frente faz uma gracinha assim, arranca a moto, o cidadão que está com o braço cruzado, puf, fica para trás e o outro vai embora. Não sei se vocês já viram isso, é bem comum. Isso acontece graças à inércia, tá? Então, a inércia, a propriedade que tem, que a matéria, os objetos, tem de manter o seu estado de repouso ou de movimento, tá? Elasticidade, a propriedade que um corpo tem de voltar à sua forma inicial, tá? Cessada aí a sua força que já, e que estava aí quando a camelada, tem um elástico ali, as molas, né? Então, quando você pula, ela vai xicar, depois ela te joga para cima, ou você sai, ela volta à sua forma normal. Elasticidade. Indestrudibilidade, diz que a gente não consegue pegar uma matéria e destruir, nem criar uma outra matéria. Nós conseguimos apenas transformar essa matéria em outra, tá? Então, isso quer dizer essa propriedade da indestrutibilidade. Eu pego essa árvore e queimo ela. Ah, destruí a matéria. Não, eu destruí a árvore, mas no final eu ainda tenho matéria. Eu tenho gás carbônico que saiu na forma de fumaça, na forma de gás. Eu tenho carvão que sobrou, tenho a cinza que sobrou. Então, eu apenas transformei um tipo de matéria em outro. Não consegui destruir. Propriedades específicas. Agora, vai ter alguns tipos de propriedades específicas. As organolépticas, as químicas e as físicas. O que que são propriedades organolépticas? São propriedades perceptíveis pelos órgãos do corpo. Tato, visão, gustação, tá? As propriedades químicas e as propriedades físicas. Vamos ver cada uma delas. Quais são, então, as propriedades organolépticas? São as propriedades, como eu já disse, pelas quais as substâncias impressionam os nossos sentidos. Ou seja, propriedades que são capturadas pelo nosso sentido com facilidade, como a cor, o sabor, o brilho, o odor. O odor é o cheiro. Então, isso são as propriedades organolépticas. O café tem uma propriedade organoléptica diferente da água pura, por exemplo. Qual que é a característica de uma água pura? Insipta, inodora, incolor. O que quer dizer isso? Insipta, sem gosto. A água boa mesmo, a água pura, não tem gosto nenhum. Ele gosta de água, não tem gosto. Você já viu que a água tem gosto? Não tem. Insipta, inodora. A água não tem cheiro. A água limpa não tem cheiro. Ah, mas a minha tem cheiro de cloro. Então, a sua água tem cloro, misturar. Porque a água pura não tem cheiro. E, incolor. A água pura não tem cor, ela é transparente, não tem cor nenhuma, não é escura, não é dourada, não é nada. Essas são as propriedades da água. Vamos falar das propriedades químicas. O que são as propriedades químicas? Aqui está tendo uma reação química, aqui no fósforo. As propriedades químicas são aquelas que caracterizam quimicamente as substâncias. Vale destacar a combustão, a hidrólise e a reatividade. Aqui nós estamos mostrando a combustão. O que é combustão? A reação de um combustível com o comburente e com o calor. E aí vai ter, fecha esse ciclo, esse trio, e aí tem essa reação, a queima de alguma coisa, a transformação química. O fósforo está sendo transformado em gases, em calor e em cinzas aqui. Então, vamos lá, vamos falar. As transformações físicas são as mais legais da gente estudar no nosso dia a dia, as mais fáceis. São as propriedades que caracterizam as substâncias fisicamente, diferenciando uma da outra. É o caso que eu dei o exemplo da água. Aqui eu tenho a mesma substância, porém, em duas fases diferentes. Então, eu tenho a água líquida e o gelo. Então, aqui eu tenho a mesma substância em dois estados. As substâncias vão ter, por exemplo, temperaturas diferentes para congelar. O que é congelar? A gente fala congelar, que a água para congelar tem que estar bem geladinha mesmo. Mas não é congelar, o correto é falar que ela se solidifica. Então, a gente vai ver que cada uma das substâncias tem seu ponto de fusão, seu ponto de ebulição, solidificação e condensação. O que são esses pontos de fusão? O ponto de fusão é a temperatura que uma substância passa do estado sólido para o líquido. De ebulição, a temperatura que uma substância passa do estado líquido para o gasoso e assim vai.